Música Estamos gravando, estamos no ar aí, John William nas imagens do Open Arena Jiu Jitsu Pela manhã aqui teve todas as categorias aí da criançada Esse evento aqui organizado pelo Eric Pavanelli, o Ericão, nosso lutador aí O pessoal saiu para almoçar, você está vendo em geral aí alguns lutadores aí da região Depois o Thiago pega informações com o Ericão também sobre as cidades presentes Quem sabe que a inscrição terminou no dia 15, né, em cima aí da pinta Na sexta-feira aí a tarde, se eu não me engano A gente vai pegando, o pessoal já está voltando, tem gente para cá também O pessoal retornando já já, nós vamos trazer aqui pela EMA TV A categoria absoluta do Open Arena Jiu Jitsu O Felipe A Thaís está de branco? A Thaís está de branco e Tamires Mendes Não pode, pode, pode Tamires, então Tamires de preto e Thaís de branco Tamires de preto Tamires Bom, as cidades aí, você conseguiu ver as cidades aí? As duas de Rio Preto Ah, as duas são jogadas de Rio Preto Isso, são da mesma equipe Ah, são da mesma equipe É, Carlson Grace e Rio Preto Olha, da Carlson Grace e do Rio Preto Grande Carlson Grace Um clássico, hein, Thiago Do Jiu Jitsu Família Grace aí De você andou procurando e dando uma pesquisada Todos conhecem, obviamente Mas sempre é legal Ah, ter essa experiência de pesquisa aí Sobre a família Grace Começa com o Carlos e com o Hélio Grace Na primeira geração E na sequência aí E já começou Nós vamos pegando as duas então aí, né, Johnny? Tá, tá nas duas meninas Na Thaís e na Tamires Já tá o solo aí A Thaís tá por cima, né? Vendo a primeira derrubada E a pontuação vai aparecendo Conforme vocês vão vendo a luta A pontuação vai aparecendo por aí A gente vai atualizar o placar aqui Né, pra jogar já pra vocês E... Agora já está com os nomes aparecendo aí então A relação de Rio Preto E já está aí a Thaís A Thaís tá de branco Tá por cima, né, Thiago? Exatamente Deve ter feito alguma pontuação Se chegar perto Três pontos Três pontos Tem a derrubada aí Provavelmente aquela troca de guardas também Que dentro da pontuação Ela tá na minha guarda Mas na posição de 100kg, né? Na posição aí Então o joelho tentando ali Ficar nas costelas Da adversária A adversária cruza Os pés A Thaís Ela cruza ali Pra evitar justamente A passada pra montada, né? E vamos chegando Na outra Também tem Na outra Luta masculina ali do lado Também tem um chamado Pra guarda aí Ao mesmo tempo Então São eles da categoria branca A gente está acompanhando Tem uma luta Da Thaís De preto E da Thaís De branco A Thaís continua na posição A Thaís continua na posição De 100kg Então de Rio Preto Da Carlson Gray Você gosta de Jiu-Jitsu, Thiago? É, legal, né? Legal o Jiu-Jitsu Fazendo parte aí Do Brasil E levando o nome do Brasil, né? Através da família Grace Pra todo mundo Levando essa modalidade, né? O Jiu-Jitsu brasileiro, né? Como é chamado lá fora E sempre bom É muito legal, né? Você ver E ver um evento de qualidade Como esse aqui em Monte Alto Tá certo É isso aí, ó E continua na posição de 100kg Thiago Se avançar a pontuação Você vai passando pra nós aí Tá? A gente vai falando Só a pontuação dessa vez Aí ela continua Ela está tentando agora A Kimura, ó Foi pro braço Braço esquerdo A Thaís está tentando a Kimura Já conseguiu escapar Abraçou novamente O Ardo está marcando Mais uma pontuação aí Talvez pela tentativa de Kimura Ela continua na posição de 100kg A Thaís Está sobretudo a Minis E está tentando ainda A finalização no braço Usando todo o seu peso aí Agora deu uma Deitou uma raspagem Deu upa ali pra sair Mas acabou perdendo a posição Foi pra montada agora A Thaís Deve ir pontuando cada vez mais, hein Thiago? É, mas por enquanto Agora aumentou 7x0 7x0 Por conta da montada Então subiu Vai levando vantagem A Thaís nesse momento Ela está na montada Está travada Agora ela pode sair Pra uma chave de mão Ela pode tentar Algumas finalizações Desta posição Vamos ver o que ela vai tentando Por aí então Né? Essa arte Brasília de jiu-jitsu Que é adaptada Pra lutadores Que tinham menos suporte físico Pra enfrentar até lutadores aí Até pra popularizar Enfrentou outros lutadores De outras modalidades Tem aí o Nitu e o Maeda Com os criadores A família Grace O Carlos e o Hélio Grace Luiz França Oswaldo Fada Alguns nomes aí Do Brasília Jiu-jitsu Great Jiu-jitsu Quem vai nos nomes aí Como os irmãos Minossauro, Minotor E agora ela subiu Subiu as pernas mais pra cima Ela pode tentar Uma finalização aí De braço Ela vai agora com a mão na cabeça Talvez também Uma chave de mão aí Pode acontecer também Ali no pescoço Uma finalização Vamos ver o que vai tentar A Thaís Que está sobre a Thaís aí Está levando a melhora Até agora na luta Só deu a Thaís até agora Nesse momento Agora vai tentando Faltando 1,20 Faltando 1,20 Então Thiago está fazendo De formações Agora a Thamines Tenta subir ali As pernas Pra tentar tirar Dessa posição incômoda Porque está bem alta Com a guarda Essa altura Ela é boa Pra finalizações aí Seja de braço Seja de pescoço Tem que tomar Mais um loop aí A Thamines aí por baixo Está difícil pra ela Está muito complicado pra ela Continua levando a melhora A Thaís Deve estar subindo A pontuação aí Já ficou também Quando fica numa posição De mobilização por algum tempo Também Já pontua mais E Thiago vai trazendo Sempre a atualização Da pontuação aí A cada tempo que passa aí Ele vai trazendo pra nós A atualização da pontuação Ela tenta se virar agora Pra se defender Ficou pior agora Você vê que a Thaís Está por cima Com as duas mãos aí Tentando dominar A mão esquerda Agora tenta tirar Uma mão da outra Ela está segurando Mão por mão ali Pra se defender E a Thaís Vamos ver se a Thaís consegue Alguma movimentação De sinalização Pode tentar E sair pra me lock Está com jeito De tentar sair pra me lock Já travou Agora o braço direito A Thaís está travando O braço direito da Thaís Vai tentar sair pra me lock Parece que vai Vamos ver Travou Agora tem que pôr força E sair pra sair pra me lock Vamos ver se ela vai conseguir Continua puxando aí Mão com mão A Thaís se defende Como pode A Thaís vai levando Ampla vantagem Agora tentou virar Olha que tem tanto Que giro pra tentar sair Vamos ver Ainda não saiu O braço continua preso Entre as pernas O braço direito ainda A Thaís não desistiu Mas virou bem agora Até mesmo Pode ter até pontuado Tiago Você confirmar ainda Não sei se Essa raspagem Não por enquanto não É mas talvez Saia uma raspagem aí Porque ela já está por cima Talvez haja alguma pontuação Pra raspagem Foi pra cima Trocou a 100 quilos Pelo menos Terminou Terminou a luta Vê se saiu alguma pontuação Aí se não saiu A Thaís deve ter vencido Venceu a luta aí Na pontuação Tiago E a atualização dos Luízes Aí pra ver o que aconteceu Quanto a pontuação 7x0 pra Thaís Ficou no 7x0 Me pareceu uma raspagem Exatamente Mas aí é o árbitro Que define se houve ou não A raspagem E não havendo Fechamos 7x0 Vamos só ver quem ganhou Tiago Esse já vai pra outra Venceu então a Thaís Vamos prosseguir Do lado Tiago Pode Vai pro primeiro ali E olha Continua o masculino Deve estar acabando aí Tiago Passa as informações Do masculino Estão fora do que está Tanto a gente O árbitro vai mandar voltar Vamos ver quem está por aí E aí o Tiago Vai nos passar exatamente Quem está Por aí Vamos tirar aqui O nome agora Porque como Está no final da luta Tiago Deve estar na reta final Tiago vai trazer as informações Quem é quem É o Samuel E o João Marcos Só que Precisa saber agora Qual é qual aqui Que não passaram Pra mesa Tá certo Quem está vencendo Dá pra ver Quem está vencendo De preto Tem oito a zero Na pontuação Vamos vendo Aqui então Se eu não me engano Aqui a gente Estava olhando a outra Eu estava passando o olho Nessa luta aí Desde o centro Chamou pra guarda Aquela guarda de pé Chamada pra guarda de pé O adversário de pé E se eu não me engano Era o lutador de branco Que estava Chamando pra guarda Mas vamos acompanhar Esse finalzinho de luta Aí Tiago Se entrar outra luta nova Você já corre pra ela A gente vai pra luta Aqui lá no começo Pra gente ter as informações E conseguir os dados Pra trazer Aqui acabou a luta também O árbitro agora Chama os dois lutadores Pra centralizar E aí o branco Só foi ele mesmo Ele tinha chamado pra guarda Desde o começo Chamou pra aquela guarda em pé Ficou um bom tempo ali E venceu Levou a melhor Então por pontos Nessa luta Confirma com ele E o Douglas E o Douglas da nova união De Ribeirão preto Olha só Douglas de azul E o som De kimono branco Tá certo É isso aí Pacha marrom Pacha marrom Então E a gente vai soltando Aqui Placar aqui Dois pontos pro Wilson Então Que fez a raspagem Então A gente vai descontar Essa raspagem do Wilson Aí Virou a luta Já está em cima Tentando a montada Tá na meia guarda Na verdade agora Né Se defende por baixo A luta do Douglas Segurando E pedindo que passe A perna direita Pra fazer a posição Dos 100 quilos Né O Wilson Vai tentando Forçar O Wilson é o lutador De Só confirmar de novo Pra mim Thiago O Wilson de Borborema É o de Borborema Então Vai o Wilson Por cima Já estou sem papel Aqui Se não eu anotava Aqui eu já ficava de olho Mas aí fica mais difícil Então o Wilson Continua por cima Tentando fugir O lutador de Borborema Sobre o lutador de Ribeirão Ele está tentando Ainda ganhar meia guarda O Thiago fica de olho Na pontuação Aí o Wilson saiu na frente Provavelmente foi a raspagem Que deu a pontuação E ainda vai tentando A 100 quilos Passou pra 100 quilos agora Mas ainda não passou não Está segurando Conseguiu travar bem ali O Douglas está por baixo Travar a luta ali Com a perna Continua travando E segura a perna A todo custo Pra não passar Pro posição de 100 quilos O Wilson Que vai levar na melhora Por enquanto Está se defendendo Apenas o Douglas aí E vem contando Depois de novo Pra tentar uma raspagem Ele vai tentando girar de lado E vai ter uma finalização Aí Thiago A gente Daqui estava longe Não conseguiu ver Qual é exatamente a finalização Que fez O árbitro ali O lutador bateu O Douglas bateu Foi alguma Eu acho que foi um forcamento Não sei se foi uma chave de mão Depois até se você conseguir Entrevistar o Douglas rapidamente A gente já consegue Ver com ele aí Qual foi Qual foi a finalização dele aí Foi uma chave de mão ali Eu acho que foi Estranculamento no adversário Olha lá Comemorando então aí O Wilson Acho que é da nova Ele que é da nova Minha Não O Wilson da Grace Barra Grace Barra de Borborema É isso aí Falar com o Wilson aqui Que acabou de vencer Na categoria marrom De Borborema Primeiro Wilson Parabéns da vitória Fala um pouquinho Como foi esta luta E também quer mandar um abraço Boa tarde Boa tarde Queria agradecer a oportunidade E a final do absoluto Consegui impor meu jogo Fazer aquilo que estou treinando Eu queria agradecer a minha esposa Estela de Oliveira Os meus filhos Vitor Lívia Davi Ágata E toda a minha família Que me apoia Meus alunos E dizer que Deus é fiel Que Jesus é fiel E lá em Borborema O Jiu Jitsu é forte Lá na cidade Graças a Deus O Jiu Jitsu lá está forte Tem umas equipes boas Nível técnico da galera Está muito show de bola Fala do golpe E do golpe Que você venceu Cara eu treino bastante Esse golpe Partindo do estrangulamento Da minha guarda Minha guarda profunda E agradecer O João Marcos também Faixa marrom Quarto grau Lá da minha escola Treina comigo Meu parceirão E ele me deu bastante toque Hoje eu consegui pôr o jogo E a finalização encaixou Deu tudo certo Está certo Então parabéns Para o Wilson Vencedor da faixa marrom Rodrigo Rodrigo Que é branco Branco Da Grace Barra Branco Grace Barra E o Gian Da Cícero Costa De azul Gian da Cícero Costa De azul Se não me engano O Gian que estava de Monteal Que a galera O Ericão falou É que a Cícero Costa É Da equipe do Ericão Da equipe do Ericão Grande Gian Já está de azul Aí já foi para baixo Já está na guarda Agora o Arthur vai mandar levantar Vamos ver o que ele colocou Ah só mandou ir mais para o centro ali Deu alguma informação E a gente vai vendo aí Então eu vou atualizar aqui o placar Colocar o nome deles aí Para vocês verem aí No capricho O Vamont View agora Está fácil hoje né Johnny Aí é mais tranquilo né Camerinha só mais ali Então estamos aí ó A luta já está rolando Vocês estão acompanhando a luta aí Entre o Rodrigo Está de branco Que é da Grace Barra Deve ser de Borbolema Não é Grace Barra Thiago Deve ser de Borbolema também Né É coisa que a gente pode ver Se pode ver se pode ter cidade né Também é um nome Talvez meio comum né Vamos ver É Grace Barra pode ter outra cidade também E o Gian Que é da Cícero Costa De Montealto O Gian Está por baixo hein Acho que deve estar na frente aí O Rodrigo Deve estar na frente na pontuação 0 a 0 0 a 0 Já um minuto de luta Minuto de luta 0 a 0 Então o Edicão Acompanhando aí De perto ó Ele está Só com uma chave aí Segurando numa perna Tentando impedir A posição de 100kg né É Vamos ver O Rodrigo está por cima Exatamente O Gian De Montealto Vamos ver então Pela azul E aí Ele está passando A faixa roxa ali também Nossa Já foi quase que pegou Vamos lá E já acabou ali também A faixa roxa acabou Não é Thiago Até que continua Acabou com a finalização A da roxa A gente não viu a luta Estamos vendo a da azul Da roxa Acabou a vitória aí Também O que perdeu Era de Montealto Viu O azul ali A terceira costa Também de Montealto Foi na final Um armlock ali Acabou com o armlock No ar Foi belíssimo O armlock A gente não viu Estamos vendo aqui ó O que nós estamos vendo Aqui é o Rodrigo Está de branco aí Está pressionando o Gian Thiago depois Confirma a pontuação Ele continua tentando Está 0 a 0 Já com 2 minutos de luta E ele tentando Passar para os 100kg Está se defendendo bem O Gian ali por baixo Né Agora ele vai tentando ali Usar a força aí Em volta do pescoço Do lutador de Montealto Do Gian Para tentar conseguir Passar essa perna aí O Gian segura Ele faz muita força Para tentar ir para os 100kg Porque a posição de 100kg Daria uma pontuação Para ele também Né E a gente vai seguindo A luta aí Vamos lá Gian Força para você aí O Rodrigo também Na luta Na disputa A gente vai seguindo aqui Com vocês E agradecer Para todo mundo Que vai curtir Esses vídeos Daí A gente não conseguiu Passar todas as finais Como é ao mesmo tempo Fica mais difícil Né Então a gente Depois até rever Essa questão aí Com a organização Para tentar Melhorar Passar várias finais Aí também Aqui o Rodrigo continua por cima Ele está tentando puxar Agora ó Ele está tentando no braço Puxar o braço esquerdo Aí do Gian Para fazer a chave Aqui o Bruno Se ele fizer essa torção Pode acabar hein Está protegendo Guarda perto Vai já conseguiu Aqui o Bruno Puxou Está jogando para cima O Gian não bateu hein O Gian não bateu Está aguentando firme Eles vão para trás do telão Agora continua tentando Aqui o Bruno Puxou o Gian Se protege Aguenta firme Agora jogou o braço para cima Passou a guarda Para tentar aqui o Bruno E bateu Bateu Não teve jeito Thiago Aqui o Bruno Ele ainda Quando estava sem A posição de seguido Sem a guarda Da passada inteira Ele até aguentou a pressão Rodrigo aproveitou Jogou a outra perna também Passou E fez a Aki Mura A torção do braço Depois você confirmou Se eu estou falando besteira Confirma o Ericão Se foi uma Aki Mura mesmo Viu Thiago Se foi isso mesmo A vitória do Rodrigo Então Aí Na luta Na faixa Da Grace Barra Da Grace Barra Depois você confirmou Se foi com o Ericão Se foi uma Aki Mura mesmo A gente não fica falando besteira Aqui na transmissão Deu uma puxada de braço Ali A vitória Uma finalização Americana na guarda Americana na guarda Tá é Uma torção Mas pode ser Pode ser uma chave americana Então É bom que a gente sabe Para não falar besteira Uma Chave americana na guarda Então Foi isso que foi feito Então ali De mão Aí o Ericão Está abraçando ali A tanta de mão E continua a luta ali O Jânio foi para a faixa roxa Ali Do lado esquerdo Tiago Vamos ver quem está Se conseguiu alguma informação Da roxa Lá quem está Vai começar outra azul Aqui viu Ah então vamos voltar para azul Vamos voltar para azul Já pega as informações aí Tiago No tatame central Que loucura Eles dois Tudo ao mesmo tempo Vê se você consegue pegar as informações Dois lutadores para nós aí Tiago Temos atualizar o placar aqui meu querido Vê quem são os lutadores aí da azul Que só nem discuta Tem os nomes aí Eles não deram o papelzinho Vou ver se eu acho aqui Que o Ericão Então vai Já começou O lutador de branco está aí por cima Não passaram as informações Os nomes A gente espera Vai vendo aí Tentando ter a cópia dos nomes Aí para a gente ver Quem são os lutadores de azul Que estão vendo aí Está vendo Ó quem está lutando É o Paulo E o Josué O Paulo de quê? O Paulo qual cor? Deixa eu ver O Paulo O Josué é o de preto O Paulo está de branco O Josué de preto Onde eles são? O Josué Josué de preto Eles estão fazendo aí A gente está vendo então O Paulo está no domínio da luta Está por cima Está tentando também a passagem de guarda Que é o básico ali do jiu-jitsu Vamos ver se ele tenta alguma coisa aí também Algum tipo Paulo já tem dois pontos Já tem dois pontos então o Paulo Não sei se foi pela derrubada Se foi pela guarda Vamos ver A gente não consegue acompanhar aqui Exatamente Como está E a gente vai Vai seguindo aí com o Paulo No domínio da luta Já já a gente vai seguir O placar aqui com os nomes deles Tem que fazer tudo na hora aqui Estamos tentando Estamos tentando Então o Paulo contra o Josué É isso né Já está rolando então aí Paulo versus o Josué O Paulo já está na frente Então o Thiago Leva Com o pé na pontuação Está ali por cima Abriu muito a perna Abriu muito a perna Vai tentar a raspagem Por baixo Está tentando escapar o Josué Ele vai Com a perna por baixo Para tentar o giro e a raspagem Mas pode ficar ali Numa posição de costa Também perigoso Para sofrer um batalhão Está tentando ainda sair Vamos ver se ele consegue Fazer essa saída E eles são ainda Da faixa azul também A faixa azul tem bastante atleta Então é quarta Semi Tem bastante luta Então não vai ser uma horinha só não Vai ser mais do Thiago É que é rápido né De seis minutos no máximo A luta e já começa a outra São três por seis também É bem dinâmica aqui A organização do Open Arena Três pontos para o Paulo Cinco a zero Cinco a zero então Agora é Porque acabou de te passar Para a montada ali Ou não Está na meia ainda Mas já está Mais quatro pontos Nove a zero Nove a zero Está deitando Aqui a gente não consegue ver Se ele está na montada Ou se ele está na meia Na meia guarda Acho que ele está na inteira Por isso que ele foi controlado já Deve estar na montada Já ali completa Vai girando Vai para a armlock Thiago Vai para a armlock Não não Foi para o estrangulamento Foi para o estrangulamento Já passou para as costas Vai tentar o estrangulamento Agora tem que se defender De qualquer maneira de hoje O Paulo está na posição Já mais quatro pontos Thiago Mais quatro Três a zero Três a zero Três minutos Três a zero Isso Agora partiu para o armlock Saiu do pescoço Vai para o armlock Não está tentando Estrangulamento ainda Está tentando um triângulo Ali no pescoço Está puxando Está usando o kimono também Os braços A força do quadril Tenta se defender Bateu? Acho que bateu Bateu Acho que bateu Acho que houve a finalização Então O tempo não havia acabado ainda Esse comprimento aí Mas a vitória é do Paulo Vitória é do Paulo Pede para se arrumar Então não era a vitória Do Paulo Por finalização aí Uma chave aí no pescoço Enquanto isso O Thiago já vai vendo A luta do lado aí Que é uma faixa verde e amarela Contra uma faixa Cinza É isso O Thiago tem que ser ali A informação já já O Diogo vai passando para lá Só vai dar aqui a vitória Para o Paulo O Paulo venceu Agora corta para a direita lá Diogo e o Willian O Diogo já corta para a direita aí Estão pegando o ritmo da coisa aqui Quem está aí Thiago O Tales Os dois com faixa branca O Tales está com a faixa ali Com os dois que mandam preto Que está com a faixa verde e amarelo E o Ronaldo De branco Os dois que mandam preto Mas o Ronaldo com a faixa branca E o Tales com a faixa verde e amarelo Faixa branca então E o que legal Os dois que mandam igual Ajuda nós Já começou a luta aí Ele está de faixa verde e amarela Faixa verde e amarela Absoluto faixa branca os dois Já foi para o chão Dois pontos aí Para o Tales O Tales já levou dois pontos Para o derrubado aí Foi isso aí a pontuação Exatamente 2x0 2x0 A luta continua O Tales por cima O Diogo está adorando O Diogo É só posicionar a câmera E ficar de boa Não tem o que fazer Está adorando aqui Hoje tem Sem maiores problemas E aí continua por cima Aí vocês estão vendo agora sim Atualização Que a gente tem que atualizar aqui na hora O Tales agora mandou levantar E o Tales vai vencendo Então por enquanto o Ronaldo Ambos são faixa branca né Só que o Tales está usando a verde e amarela Volta a luta De pé Os dois se cumprimentam E o Tales vai aí Na disputa Foi tentar agora uma Chamar para a guarda Mas não deu certo A chamada para a guarda não Não deve ter valido a pontuação E aproveitou já o Tales E já foi para a meia guarda Tentou a norte e sul Não conseguiu também Mas ele continua por cima Aí conseguiu a derrubada E tenta escapar de toda maneira E agora Tentou um triângulo Na verdade era só uma defesa Do lutador do Ronaldo Mas o Tales continua por cima Vamos ver Ele deu mais três pontos aí Deve ter sido para o Tales 5 a 0 5 a 0 mais três pontos E vai pontuando o Tales Agora ele vai tentando segurar a posição Porque se ele ficar na 100kg e mantiver Tentando ele embaixo Para alguma pontuação Vale aí também Vale pontos Vale pontos Aí se mantiver ele na mobilização Se ele vai se mexendo Tentando sair lá de baixo Aí você vê já é mais força Saindo em menos técnico Os montadores ainda A faixa branca E o Tales vai tentando levar na melhor Tá na uma norte-sul ali agora Foi o que ele vai tentar fazer A luta da roxa ali Eu sei que eu ouvi dois vídeos Mas é uma luta da roxa No outro tatame Que acabou ali com a vitória também O jogador de Timão no preto Aqui continua A gente continua vendo aí O Tales aí ó Levantou Ele pediu para ir para o centro do tatame O Arthur O Tales vai voltar por cima Vai vencendo a luta aí Por enquanto Ele já volta na de 100kg Deixa sempre um dos joelhos ali Tenta manter na costela Para manter a mobilização E tá tentando sempre uma Quase uma Agora ele volta ali para o centro Vamos ver o que ele vai tentar Fazer o Tales aí Que se mantém por cima Do Ronaldo Ali com a mão esquerda O Ronaldo tenta segurar A calça do Tales Para impedir A passagem de perna Ele tentando Passar a guarda Para uma montada Ele tenta segurando Segurando ali na calça Para o adversário Para impedir Mas é uma posição bem incômoda Muita pressão Exposição de 100kg Aí também Agora foi para a norte-sul de novo Vai tentar puxar o braço Não Vamos ver o que o Tales vai tentando aí Impõe bastante força o Tales O Tales é bem pesado Mais três pontos Para o Tales O Tales vai levando ampla vantagem aí Acho que acertaram o nariz dele ali Vamos arrumando no kimono Então parou o tempo Parou o tempo Arrumar o kimono Nós vamos ficando de olho aqui Se entrar uma luta na central Isso for preto, Thiago Eu te aviso O roxo e o preto Para a gente pegar também os lutadores aí Agora vai ter uma roxa aqui também no centro Ah, agora eu entendi, Thiago Quando ele tem o kimono da mesma cor Então um deles troca a faixa Estou vendo aqui na central Ambos são de kimono branco e faixa roxa Então aí a mesária deu uma faixa verde e amarela para um dos dois Para diferenciar na pontuação Para ficar mais visível então Quando o kimono é da mesma cor Quando o kimono é cor diferente, beleza Quando é da mesma cor, então ele ganha a faixa verde e amarelo Por isso que o Thales aí que está vencendo para a luta de faixa branca está aqui Nós vamos entrar já já aqui na faixa roxa no tatuano central Pra ver, os lutadores vão aquecendo O Thales aqui continua por cima Thiago, aí o Thales praticamente venceu a luta Você quer passar aqui para o meio rapidamente? Vamos passar para a luta do meio, Johnny Que é a faixa roxa Os lutadores já estão entrando aqui para a disputa Uma disputa de roxa aqui Vamos ver quem são os lutadores Thiago vai chegar aí para tentar É, eles vieram sem fit, viu, Felipe? Meu Deus Aí ficou complicado, hein? Vê o Ericão lá na ficha dele ali, Thiago Está sentado aí do seu lado, ó Sentado na cadeira aí, ó Vê como ele está ali A luta está boa aí do lado Aqui já começou o lutador de branco Aliás, o lutador de branco, né? De faixa roxa Contra o faixa verde e amarelo Aí eles estão aqui, o lutador de montial está aí no canto, né? Da assistência do posto Aqui eles continuam, ó O lutador está forte aqui no tratamento central O lutador de verde e amarelo contra o lutador de faixa roxa Thiago vai deixar pegar os dados aí Se não fica difícil, a gente não sabe quem está lutando, né? Isso é mais complicado Vamos seguindo a luta aí Ambos estão de pé Vamos ver agora O lutador de faixa verde e amarelo Ele tenta baixar bastante Para procurar uma entrada melhor Vamos vendo aí, então A gente tem o lutador de verde e amarelo Aí, tem que chamar para a guarda agora Pio e Reinaldo O Pio é o que está por cima O Pio é o de faixa roxa Isso, é É o de roxa, né? O Pio E o outro é o Reinaldo Reinaldo Se fosse Monte Alto o que daria, hein? Do Pio e Baiano Contra o Reinaldo Baiano Reinaldo está de faixa verde e amarela Eu vou de Baiano, claro É, sem dúvida O Pio não dá para ele, não, hein? Aqui a gente vai Já vai ter o nome aí Enquanto eles estão lutando E o Pio está por cima Aqui, nesse caso, está todo o Pio O Pio está por cima Ele conseguiu ver a do Reinaldo Que está começando a ver Só se tem a pontuação aí, Thiago Como é que está a pontuação deles aí? 0x0 0x0 Thiago já informou para a gente, tá? 0x0 A gente tem que sempre carregar o arquivo novo aqui Bateu os nomes para vocês aí, ó Reinaldo, ele está de faixa verde Mas olha o Pio está por cima de faixa roxa Reinaldo tentando a raspagem Então 0x0 ainda aí a pontuação Olha que raspagem bonita agora, hein? Virou legal no Reinaldo, hein? Virou legal Dois pontos para o Reinaldo Nessa raspagem, Thiago Deu a raspagem Está sentado em uma posição meio esquisita ali Mas conseguiu a raspagem E está levando dois pontos Acho que foi para ele Porque eu confio assim Acho que foi para o Reinaldo mesmo Os dois pontos Manda eles de volta agora Vão arrumar o kimono aí E na luta de faixa branca Agora só que ela acabou Já a gente vai ver Quando os lutadores arrumam aí Se a vitória Foi do Thales De verde e amarelo Estava vencendo a luta lá Aí deu uma parada Deu uma das duas paradas Aqui ainda está parado também Ô Diône, dá uma cortadinha para lá Para ver se vai dar tempo de anunciar Vamos ver se está tendo a anunciar o vencedor Os dois ainda estão se arrumando também Acho que não vai dar não Bota para o centro então Vamos voltar para a central Porque eles já vão voltar Na mesma posição ali Né Aí por cima na raspagem O Reinaldo Que vai levando a melhor por dois A zero sobre o Piu É ambos com a faixa roxa Como a gente estava falando aqui Como o kimono é da mesma cor Então você troca a faixa aí Usa uma belíssima faixa verde e amarela Para substituir E lá realmente na faixa branca Deu Thales Ela vem sendo Na luta Venceu E aqui ó Reinaldo está montado agora Tentou fechar a guarda Vai para cima agora Chamou a guarda do Piu ali ó Travou na guarda Está no alto Agora ele se equilibra ali Conseguiu colocar o peso Deixar o peso do Piu cair Reinaldo levou a melhor Deixou Desceu aí a guarda Reinaldo tentando dominar a luta Mas o Piu Esperto Está ligeiro também Tentando contra-ataque Mas o que acontece ó Piu foi saindo para o lado Reinaldo continua tentando Com o passo impedir que ele fuja Né Tentando tirar a perna O Piu vai se defendendo Vai jogando o Padril ali para o lado Para usar o Padril como defesa Vai seguindo a luta E o Reinaldo por cima Vai vencendo Por enquanto Pelo visto 2 a 0 apenas Para o Reinaldo Luta equilibrada O Piu está embaixo Mas Está tentando realmente Contra-ataque A vitória Já vai começar uma faixa Trita aí do lado Acho que não vai dar para a gente pegar Vamos ver se dá tempo E agora vamos ver aqui De novo sentado de costas Tentando uma Talvez Alguma Uma chave de perna Não sei se na faixa roxa pode Tem algumas Algumas chaves que são Dependem da faixa Né Você pode fazer ou não Depende também aí Do campeonato Da faixa Não são todos os golpes Que podem ser executados Dependendo da faixa Deu alguma punição aí Tiago Não sei não Vê se mudou a pontuação aí Não Continua 2 a 0 Ele fez uma movimentação Acho que só de troca então Parecia que já havia Tinha havido alguma punição Ali por passividade Então se está 2 a 0 ainda Continua Não houve punição nenhuma Vai seguindo Né Vai seguindo Agora Agora quem chamou Puxou para o braço Foi o Reinaldo Tentou trazer para a guarda O Piu estava esperto Ficou por cima ali o Piu Ele vai tentando agora Para a guarda O Reinaldo está mais ligeiro ainda Vamos ver o que acontece E o Piu por cima Saiu agora Vamos ver se vai ter alguma Quando ele se posicionar Vamos ver se vai ter algum tipo de punição Nada Segue o jogo Segue a luta Tentou Ameaçou ali Deu uma ameaçada Simulada na catada de pernas Não catou Para a derrubada O Reinaldo é mais forte Puxou para a guarda de novo Vai ali no calcanhar agora Do Reinaldo O que acontece agora Se o Piu consegue derrubado O Reinaldo tenta se impor O Piu puxou para a perna ali Para adiantar a chave de perna Não Travou Impede também Segurando ali na Na bola Ali na Tenta impedir Vamos ver Pintar na perna O Reinaldo vai só administrando Vai tentando passar a guarda aí Para fazer a montada O Piu está se segurando A gente tem bastante técnica ali Né O Piu tenta usar mais rapidez Para impedir a pontuação Do Reinaldo Que vai levar na metade Com 2x0 Reinaldo está preocupado Com o braço direito dele ali O que é a finalização agora? A gente deu uma finalização aí Vê se mudou a pontuação O Ardo está falando alguma coisa Sobre girar ali Mara Luta Vamos voltar 2x0 2x0 Olha lá Fez uma finalização Com o Piu fechado A gente ainda não sabe O que é O pessoal do Jiu Jitsu Sabe com certeza Deve estar rindo demais Aqui A gente não sabe O que é isso aí Olha lá Ele faz agora com a mão direita também Faz uma outra sinalização E ele continua explicando Talvez tenha tido alguma falta Alguma penalidade Não sei se vai incutir em pontos Mas vamos ver Aí o Ardo manda voltar agora Para a disputa Não sei se alterou a pontuação Daqui a gente não consegue ver 2x0 Faltando 40 segundos 40 segundos Então só foi uma orientação Mesmo aí Sobre uma orientação O Reinaldo vai levando a melhor Está por cima agora Está aí Faixa verde e amarela Vamos vendo aí O que acontece Continua ali o Fio está de lado agora O Reinaldo vai tentando girar Mais 3 pontos agora Foi para trás Conseguiu para trás 5x0 5x0 para o Reinaldo 5 segundos Acabando aí O Reinaldo ainda faz mais 3 pontos Para vencer a luta Vai tentar mais Vai tentar ir no gancho Se puser o gancho é mais forte Terminou Terminou a luta Com os ganchos teria mais pontuação Não terminou Não conseguiu terminar A colocação dos ganchos Então Agora manda se arrumar Para declarar a vitória Para o Reinaldo Antes da função Faixa roxa E o Reinaldo está de verde e amarelo Vai ter a sua pontuação Esse é o Open Arena de Jiu Jitsu A organização do Ericão Pavanelli Vai ter a sua academia aqui Também ligada ao Cicero Costa A academia do Ericão Também é disputando o Jiu Jitsu Ele mais alguns Montchau Tentos Disputando Para fora aí também Levando o nome do Jiu Jitsu De Montchau Para a praça do Brasil Disputando o Brasil Disputando o Sul-Americano Disputa realmente Leva aí para fora do Brasil também Daniel Daniel então Faixa verde e amarela Exatamente Quem está aqui também Se é Daniel ou Douglas Hein Tiago Tem alguém que já está com 2 pontos Naquela saída Eles foram para fora do tatame Houve alguma pontuação aí O Douglas Está com 2 a 0 O Douglas que é o lutador mais baixo Né Tiago Está com a roxa Né Preto É desculpa Com a preta Isso De verde e amarelo Está o Daniel Então está perdendo O Douglas vai levar na melhora Então O Daniel está indo para cima O Douglas está afastando O Arthur vai mandar os dois lutadores Voltarem E aí ele deu Essa polícia Eu acho que não vale ponto Só levanta o punho ali Para os lados Mas continua vencendo Então aí o Douglas O Daniel um pouco mais alto O Douglas um pouco mais veloz Né O Daniel de verde e amarelo E o Douglas de roxo Segundo as informações aí Que foram passadas E aí alguém fala lá Vai mais para o meio negão Então tem que puxar O Daniel vai puxar O Douglas mais para o meio Né O Douglas vai Já está ali na área amarela Aí fica um tempo Eu não sei qual é o tempo Exatamente pela regra Deu um tempinho na amarela O Arthur manda Voltarem para o centro Da luta De novo ali O punho fechado Não sei na repetição Se tem alguma pontuação Muda hein Tiago Se não mudou a pontuação Não Ele é 2 a 0 2 a 0 Então não muda mesmo A finalização do Arthur O Daniel já passou para o do meio Isso A do meio a gente não sabia Vocês estavam acompanhando A luta do Tatan Central Vamos voltar ao Tatan Da esquerda aqui O Daniel e Douglas Ainda se enfrentam Ainda buscando aí Ver quem vai levar melhor O Douglas Está levando melhor Ele está no mais baixo ali Que está com a roxa Os dois são roxa Mas ele está com a roxa Preta É preto Ele está aqui de longe Tiago Toda hora Ele está com a faixa preta A senhora amostadora De faixa preta Né? E de verde e amarelo está o Daniel Quem está levando melhor é o Douglas Que está preto aí Olha só Tem toda essa passagem Será que essa queda valeu? Se valeu O Daniel pontuou Acho que não Arbitragem até agora nada Não sinalizou nada Na virada Na solo O Arthur continua observando Se ele pontuou ali Pode ser até o empate Pode ser até a virada Eu dou o Douglas Dá uma olhada ali para a arbitragem Olha ali Se houve pontuação Também para conferir Não houve pelo visto Então mesmo ele tendo levado Essa quase queda Essa é uma queda inteira O Daniel agora vai Contudo para cima Quanto tempo hein Tiago Para acabar O Daniel está por cima 1,30 Tem bastante tempo agora O Daniel está por cima Se ele conseguir Olha ele virou Se ele conseguir jogar Para 100 quilos Ele é forte Tentou uma norte-sul ali O cara vai tentando Para 100 quilos Esperneia como pode O Douglas ali Por baixo O Daniel puxa a faixa agora Vai do jeito que dá Conseguiu levantar o Douglas Foi bem o Douglas agora Foi bem Conseguiu escapar Da força do Daniel Agora ele se contagia na guarda Ele vem desse baixo Se o árbitro vai voltar Para o centro agora Está dando tempo Está só na posição de defesa O Daniel tempo Para tirar ele dessa posição Então movimentar Para conseguir pontuação Manda para a luta O Douglas segurou bem ali Ficou por ali 2,0 ainda O Douglas agora Passou um minuto Passou um minuto O Douglas vai sublimar Os locais agora 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 tentou o giro O Douglas vai sair de qualquer maneira O Douglas vai sair de qualquer maneira O Daniel ainda tenta pontuar O Douglas se defende muito bem Muito baixo O Daniel vai sentando 15 segundos. 15 segundos. Coisa esquenta de vez, hein? Daniel olha pra pontuação. Ele continua perdendo. Ele quer fazer o movimento para dois pontos. Ele tenta girar o dono na sua força. O dono se defende como pode. Vai só administrando. Opa, essa virada. Costa no chão. Manda parar. Venceu o dono. Venceu o dono. O Daniel na última, Thiago. Ele chegou a girar. Chegou a jogar pra baixo, mas não conseguiu. A derrubada ali, né? Acho que tem que manter mobilizado algum tempo também. Ele não conseguiu completar, então, a sua tentativa. Pessoal aplaude o Douglas. A torcida aplaude o Douglas lá. Levou a melhor do lutador. Vamos faixa preta aí. O Douglas que tá do seu lado direito aí da tela. Levou a melhor por 2 a 0. Vantagem praticamente mínima aí. Pra vitória do lutador. Aí, ó. Levantado a mão do Douglas. Levou a melhor. Nossa, a luta vai o Douglas. Depois você vê, você descobre, Thiago. De onde é o Douglas também. A gente vai... Que deve ter luta da preta ainda, né? Deve ir pra final. Tá no chão. Mas ainda sem pontuação. Vê quem tá por cima aí. Quem tá por cima é o Zé Roberto, então. O Zé Roberto tá por cima. Tentando a primeira pontuação dele aí. Tentando a segunda pontuação. Tentando a segunda pontuação. Tentando a segunda pontuação. Ai. Tentando a segunda pontuação. Tentando a segunda pontuação. Já 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 vocês vão ter ali então, Zé Roberto por cima. Já subir o placar dos dois aqui. com os nomes deles, pra vocês acompanharem aí. Tá aí então pra vocês. Zé Roberto de faixa verde e amarela tá por cima aí, mas continua 0x0. O Thiago tá acompanhando o placar e o tempo. Faltando 4,50. 4,50, um minutinho e pouco de luta aí. Estão se estudando. O Zé Roberto por cima, tentando então aí dominar o Carlos Vieira. Ambos são faixas pretas. Vamos ver. Não tem que vibrar ainda. E o Douglas aqui é de Matão. O faixa de Matão tá ali na espera, né Thiago? Vai pegar aí, passando a chave, né? Deve ir pra semifinais aí talvez. É, tem bastante gente de faixa preta aqui. É, eu acho que talvez seja a semi, a próxima que nós vamos descobrir. Aqui a gente continua vendo agora o Zé Roberto de faixa verde e amarela aí por cima e o Carlos Vieira por baixo. Ambos são faixas pretas, né? Só diferencia aí pela verde e amarela porque os kimonos têm cores semelhantes. Maluca, um pouco mais travada, né? Mais truncada. Voltando três e quarenta e cinco, zero a zero. Zero a zero. Zé Roberto tentando, o Carlos Vieira se definiu ali por baixo. Esse é o Open Arena de Jiu-Jitsu. Organização aqui da academia do Ericão, da EPT. Ericão, pobreza, o time. Ericão que tá por aqui. Tá fazendo a sua organização aí. Tem mais lutadores de Monte Alto aí. Logo mais vamos ter mais lutadores de Monte Alto aí na desponta. O Cleiton Pinchieri é um que tá aqui também pra esperar pra lutar. É, o Cleiton acho que ainda tem ainda pro Monte Alto tá o Cleiton na fita. O Cleiton na fita, por isso tem mais. O Cleiton Pinchieri que tá na faixa, que faixa que é, Thiago? Cinza ali, o que que é? Preta. É preto também? Grande Cleiton Pinchieri, então. Tá ali esperando. Deve ser o próximo, hein, Thiago. Vamos acompanhar a luta com o Cleiton Pinchieri já, já. Tá, pelo menos tá esperando o outro lutador. Vamos ver se vai ser ele que vai pegar. Por enquanto aqui, ó, o Zé Roberto continua por cima, Thiago. Tentando a 100 quilos, tá evitando ali, travando sua perna direita, o lutador que sai embaixo é o Carlos Vieira, pra impedir que ele pontua justamente, continua 0x0 aí, o tempo correndo. Vamos ver. Mesmo se ele tá com o Aguardo aí, ele vai tentar puxar o braço, ele vai levar pra pontuação. Vamos dar dia pro quadro livre, vê que tá empatado, vai tentando. O Aguardo vai bem pertinho pra olhar ali pro baixo de posicionamento dos lutadores. Pra ver se tem algum tipo de pontuação ali. Uma perna, uma perna direita do Zé Roberto. Tá presente nas pernas do Carlos, né? E o Carlos com a mão direita, ele trava o Zé Roberto ali, ó. Segurando o timor dele mesmo, trava a outra perna. Pra tentar impedir qualquer tipo de movimentação, que possa valer pontos aí pro Zé Roberto. Por enquanto, nada de pontos. Imagina o Zé Roberto aí. Não consegue o Zé, não consegue o Zé passar a guarda toda, tá preso ainda na meia ali. 1x20. 1x20, não consegue ir pra 100 quilos ali. Poderia me render pontos. Uma luta bem travada entre os dois atletas. Carlos Vieira, ele normalmente conseguiu a raspagem. O Zé Roberto força. A posição ali pra tentar pontuar. 45. 45. Finalzinho. Finalzinho. Tentou a raspagem agora, hein? Se conseguisse uma raspagem agora, o Carlos poderia ser da vitória. O Zé não conseguiu também uma posição de pontuação ainda. Tá muito bem travado. As pernas travadas. Podia ter que ter uma raspagem o Carlos na última hora. Ele olha pro quadro do Zé Roberto pra ver se ele tem alguma pontuação. Não tem. Tempo tá acabando também. Ele olha o tempo, na verdade, pra ver o que ele pode fazer. Ele tenta empurrar a coxa do adversário pra fazer. Passar os 100 quilos. Não consegue nem a montada nesse quilos, nem da força. Ainda tenta. Mexe a perna direita ali, ela não sai de treino. Tá travada, tá? E aí, agora ele gira, usa a cintura, usa a força do perna, ele tenta tirar a perna de lá. Feita a posição de 100 quilos pelo outro lado. Ele gira do lado, gira do outro. Ele não consegue, Thiago. A perna dele tá presa. A direita tá presa na armadilha do Carlos Vieira. E aí, na hora que ele chamou a guarda, ele reclama. O Zé Roberto, alguma coisa com o Arcos. Os dois conversam com o Arbitragem agora. Tá um pouco frustrado o Zé Roberto ali. Ele fala, o Arcos explica. O Arthur do Zé Roberto também, o Carlos também explica. Outro palestra, Thiago. Agora, peguei o patrão. Vamos ver o que vai acontecer, né? Se tem tempo extra, não sei como funciona, não, na verdade. Vou falar a verdade pra você. Mas, no caso de empate, você vai ouvir o tempo. Deve ter um extra time aí. É, vamos ver. Ou o Arthur define a vitória pra quem tem mais iniciativa. Vamos ver. Em princípio, o Zé Roberto aí. O Zé Roberto ganhou por causa de uma vantagem. Ah, teve uma vantagem. Quer dizer, não entrou o golpe, mas... Não entrou a vantagem. Essa vantagem foi 0 a 0, então... E daí, por essa vantagem. O Zé Roberto levou a medalha, então, por uma vantagem. E sai aí o Zé Roberto, então, vencedor. Sai um pouco aí, não tá muito feliz, não. Né? Tá um pouco bravo aí. O outro atleta, o Carlos Vieira, aí, não tá conversando com a arbitragem. Mas levou uma vantagem, teve uma vantagem em algum momento, então, o Zé Roberto. Mas não sai muito feliz com o resultado, não. A baixa cinza, ele é preta, mas a cinza só pra diferenciar, né? É uma disputa de preto, do absoluto, quem é o adversário dele, Thiago? É o Cleiton, né? De Monte Alto, da IPT de Cicero Costa. E o Gustavão, de Araraquara. Gustavão, de Araraquara, Thiago. Isso, faixa preta. Disputa pela faixa preta, já começou. Gustavão, aí, da cidade de Araraquara. Cleiton, aluno do Aricão, né? Aluno do Aricão. Hoje também dá aula, também, né? Exatamente. Também é professor da IPT. Vamos ver, então. Sorte pra ele aí, de Monte Alto. Os dois, os dois, o Gustavão, da cidade de Araraquara. O Cleiton, de Cicero, que tá aí. De kimono azul, né? Na verdade, ele tá de kimono azul. E o Gustavão tá de kimono branco, né? Ficou fácil, na verdade, pra diferenciar. Pra saber por que ele tá usando aquela outra faixa por cima, né? Mas depois a gente descobre. De branco, então, o Gustavão. Ó, o Cleiton tá tentando dar uma derrubada no Gustavão aí. Gustavão tá esperto. Ele vai na força. Tenta forçar ali. O Arthur manda seguir. Vamos pro centro agora, novamente. Vamos colocar aqui o placar dos dois aí. É, pelo absoluto, faixa preta. Essa disputa não vai lá. Vamos acompanhando aí, então. Isso aqui é quartas de final ainda, viu, Felipe? Quartas de final da preta, então. Tiago Lima tá dando a informação. Agora são as quartas. Os 8 melhores classificativos do classificatório para a semifinal. Aí a gente acertou. Foi naquela hora que talvez o rapazinho Matão tinha ganho. Ele tá lá indo pra semifinal. Foi mesmo. Nas quartas de final, então, hein. Cleiton Pinchera aí, tá de azul. Aqui de Monte Alto, Gustavão de Aranaquara. Branco a disputa. E o Cleiton vai tentando. Gustavão foi forte, bem forte fisicamente. O Cleiton tirou a pegada dele ali. Vamos ver o que acontece. Na lapela, né, Tiago? Eles falam na lapela, não falam gola. Na lapela quando é início. Falta 4 e 30. 4 e 30. Agora tentou. Forçou. Tentou jogar pro chão o Cleiton. Na explosão. Não conseguiu jogar. Vamos olhar esse comprimento. Será zero. Difícil, Aluncio. O Savão tá dando forte, pesado. O Cleiton vai tentando na força, na técnica, na explosão. Fazer a derrubada. O Savão escapando. Agora o Savão tentou fazer uma jogada ali. Não sei se é algum sacrifício também. O Cleiton deu um giro por baixo. Agora foi na perna dele, hein. O Cleiton foi na perna. Vai tentar uma chave de perna agora. De tronozelo. Vai no tronozelo ali. Travou. Ele olha. Placar. Ele olha pro ar. Parece que tem algum tipo de contração. Não tem ainda. Mas o Cleiton ainda tenta dar um giro. Ele deu uma cambalhota ali. Vai tentar a derrubada. Mas já tá no tronozelo esquerdo do Gustavão. Dois pontos pra sair do Fentieri. Dois pontos, hein, Tiago? Tá bom pro Gustavão. Tá pro Gustavão, então? Tá como a gente manja, né? Tô vendo a chave dele aqui. Mas na verdade o Gustavão tá mantendo ele no chão. Então na verdade o que pontuou foi mantendo ele de costas no chão, Tiago. Gustavão 2x0. O Cleiton é uma tentativa de sacrifício aí. Ele precisa fazer a chave, senão vai sair da pontuação aí. A chave vai transferir a pontuação ali. O Cleiton tá ali com a chave de perna do Gustavão. Oi, Tiago. Não, tava só confirmando. Tá, dois a zero pro Gustavão, então. O Gustavão tá aí por cima, ó. O Cleiton na verdade tá tentando uma chave, mas não tem nada ainda ali. Ele continua tentando. Ele continua tentando. Agora o Gustavão girou. Saiu no giro. Foi pro chão. O Cleiton tentou voltar com tudo ali pro Gustavão. Os dois no esforço, dois a zero pro Gustavão, então. Manteve ele na imobilização, um tempo ali no solo, né. A gente vai aprendendo, né, gente. Vai aprendendo aqui. Na verdade nós pedimos pro Ericão algumas coisas que não deram hoje na organização, né, Tiago. Foi muito corrido. Os nomes, a gente conseguiu montar a chave. A gente tem que montar tudo na hora. E também trazemos especializar a área, como a gente fez no futebol americano, pra ir comentando o golpe, né. A gente sabe mais ou menos, né, Tiago. Mais pra menos, né. No caso do Jiu-Jitsu. Exatamente. Mas vamos se virando aí. E o Gustavão vai agora. Mais fazendo história, né. É, legal. Mais uma transição. Porque o esporte tá com nós. Não é só esporte, não. O TV também pode rolar, hein. Já fizemos um festival ao vivo aí também. Ano passado, esse ano também. Vai ter esse festival no final do ano também ao vivo. E lembrando que vocês estão curtindo a gente também. Faminhas de Monte, que é o programa nosso que fala sobre esportes. Segunda, sexta, às 18 horas e 30 minutos. Seis e meia da tarde. Ao vivo trazendo. E vai ter aí cobertura total aí também. Deste Open Arena de Jiu-Jitsu. Tem outra data aí, viu, Tiago. Outra data aí também, em novembro. O Caricão quer que a minha TV esteja aqui conosco também. A gente vai organizar direitinho. Transmitir aí também a molecada que fez de manhã. Fazer uma transição mais completa, mais redonda, né, Tiago? Com certeza, né. Essa é a primeira aqui, né, de experiência também pra gente. Na modalidade. Em novembro estamos de volta. É isso aí. Pela absoluta. Preta, quartas de final. Gustavão de Araraquara vai levar a melhor. E agora ele é mais pesado, mais forte que ele fisicamente. Mas tentando impor isso. E o Cleiton tentando achar aqui de montar o Cleiton Pichelli. Tentando achar uma posição aí. O Cleiton que tentou também MMA, né, Tiago? Porque ele é uma luta de MMA também, né? Ele passou pelo MMA aí. Fez uma experiência no MMA também. Que é mais uma experiência para o Cleiton Pichelli, lutador aqui de montar. Mais dois pontos pro Gustavão. 4 a 0. 4 a 0, então. Faltando 1 e 45. É, o Cleiton agora vai ter que se virar. O árbitro virou agora. Vim barrigão. Segura a bronca aí. O Ericão tava falando. Calma aí, dá uma segurada. Não sei se ele tava reclamando pro árbitro ou tava falando da luta lá. O Ericão continua pedindo aqui uma... Alguma questão. Vamos ver. Agora o Cleiton foi pra... Tá embaixo agora na guarda. Meia guarda. É, chamou pra guarda na verdade. O Gustavão que tá na guarda. Agora o árbitro vai querer que eles vão pro meio, né? A gente vai puxar pro meio a luta. Faltando 1 e 24. Vai dar uma respirada o Cleiton agora. Vai colocar a faixa, dá uma respirada. Vai levar na melhoria o Gustavão da cidade de Araraquara. Não sei qual é a academia dele não. Daqui de longe a gente não consegue ver, né? No time do mono dele. São vários símbolos, a gente também não identifica eles perfeitamente. Vamos ver se a gente descobre aqui qual é a academia do Gustavão. Agora ele vai se arrumar agora. Ele esperou o Ericão... Aliás, ele esperou o Cleiton se arrumar. Agora ele vai lá se arrumar, Thiago. Talvez seja uma tática, né? Dá aquela respirada... Dá pra respirar um pouco mais, né? Respirar um pouco mais, né? Porque na verdade os dois param, né? Os dois param. Para um pouquinho pra um, um pouquinho pra outro e vão respirando aí. Vamos lá, Cleiton. A esperança de Monte Alto aí na faixa preta. Olha lá, vai voltar na posição de meia guarda ali. Só vou precisar passar a perna pra pontuar. O Cleiton tá ali embaixo agora. Vamos ver o que acontece. Coloca bem o peso agora ali, Gustavão. Tentando movimentar as pernas do Cleiton aí pra tirar a sua perna direita ali do meio, né? Pra escapar do cadeadinho ali na... Conseguir passar a guarda toda. As orientações aí. O Ericão tentando falar por baixo a mão aí. Orientando aí, pegando aqui no microfone da minha TV também. 40 segundos. 40 segundos. Tá difícil, né, Thiago? Muito difícil. Tá com o peso total aí em cima. Agora você consegue... Passou a mão por baixo agora o Cleiton pra tentar uma raspagem, mas tava esperto do Gustavão ali. Já travou também aquela tentativa de saída. O Cleiton precisava sair de qualquer maneira ali de baixo. Se girasse agora o quadril, eu ia até tentar ir por cima. Vamos ver. Tá difícil o Cleiton ali também. A situação complicada, faltando 15 segundos. 15 segundos agora conseguiu passar, ó. A gente até roda uma pontuação se ele conseguisse estabilizar ali por cima. Conseguiu. Mais três pontos pro Gustavão. Na norte-sul agora, girou pras costas. E a vitória é do Gustavão de Araraquara, Thiago. Abriu cinco aí. Cinco a zero. Sete. Sete. Agora mais dois, então, aí. Pegou. Na final, deu sete a zero. Então, a vitória é do Gustavão lá de Araraquara sobre o Cleiton. Pitch L de Monte Alto aí pela Absoluto Preta. Quarta do final. Categoria Absoluto. Faixa preta. Vamos lá, então. O Gustavão vai dar uma breve pausa aí. O Gustavão vai dar uma breve pausa aí. O outro, acho que é o Zé Roberto, de verde e amarelo. Semifinal, preta. Semifinal. Acho que é o Zé Roberto mesmo, né, Thiago? Que a gente acompanhou a luta dele. Depois só confirma se é o Zé Roberto de verde e amarelo. De preto é o Danilo Silva. O Johnny deu uma corrida aí. Pegou o nome. Acho que é isso mesmo. Semifinais agora, hein? Quem vencer vai dar grande final do Open Arena aí, ó. O que acontece com os lutadores aí? Danilo vai tentando ali fazer a pressão. Zé Roberto recua. Zé Roberto fez uma luta... Só confirma, viu, Thiago? Zé Roberto mesmo está de verde e amarelo, tá? Fez uma luta aí de pontuação mínima também. Se defendeu, conseguiu a pontuação mínima nas quartas e levou a melhor. Conseguiu conduzir bem. Isso, Zé Roberto e Danilo. Tá certo. Zé Roberto e Danilo Silva, então, tá certinho aqui. Gerando pra vocês aí semifinais do Open Arena. Faixa preta. Aí, ó, tentou agora o sacrifício ali, ó. Chamou pra guarda, jogou pro meio. Dois pontos do Zé Roberto, Thiago. Você confirmou aí pra nós? Acho não. Foi, foi. Chamou pro sacrifício ali, jogou. Conseguiu a jogada no chão. Usando o peso aí do Danilo Silva também. Foi, tá na Norte Sul agora. Tentando pontuar mais, né? E aí o Thiago tá conversando aí com o Clayton Fichero, né, Thiago? Ele foi derrotado aí. Tá com uma conversa informal aí com o Clayton, né? É, acabando essa luta, a gente vai conversar com ele. Legal, legal. Tá certo. Depois, no final da luta, vai conversar com o Clayton. E aqui a gente continua, então, ó. Firme forte, ainda tá na Norte Sul, agora o Jai Roberto, hein? Jai Roberto na Norte Sul tentando pressionar. O Danilo Silva agora vai usar aí o seu tamanho também, o Zé, né? A sua necessidade pra tentar uma finalização ou uma pontuação maior aí. Mais um golpe de pontuação, continua 2x0 aí. Pra ele, conseguindo a derrubada, fazer a pontuação mínima de novo. E ele já mostrou nas quartas de final também. Ali por cima, ele se mantém bem, consegue se manter legal e fazer a luta. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Ó, o Zé vai proberto pras costas agora, hein? Eu não sei se mudou a pontuação, Thiago. Ele foi pras costas, se ele colocar o gancho, pode enrolar uma pontuação. Ele deu uma olhada aqui pro celular, pra ver. Não, continua 2x0. Continua 2 ainda. Vamos ver agora, se entrar o gancho, o árbitro deve finalizar alguma pontuação. Vamos ver. Tá olhando ainda, não entrou o gancho certinho. Se entrar, pode até abrir mais pontuação. Talvez a finalização seja de vantagem, não sei se finaliza com o braço, né? Se é a vantagem, uma vantagem que não vale ponto, mas vale no caso de empate. Tá mais costas, hein? Ah, tá. Mais quatro, Thiago, colocou os ganchos. Mais quatro, você vai ver. 6x0, você confirma? 6x0, faltando três minutos. E olha, pode ir pro Mata Leão, hein? Pode ir pro Mata Leão. Essa luta pode acabar com a finalização. Ele vai no queixo agora, tenta se proteger o Daniel. Aliás, o Danilo, o Danilo Silva, de qualquer maneira o Danilo Silva tem que proteger. Ele tenta entrar com o braço, o ex-arroberto, pra fazer. Aí o Mata Leão, né? Fazer a chave aí no pescoço, vamos ver se ele consegue. Tá ali por baixo do braço, ele vai com calma agora, tem bastante tempo, ó. Tentou com o braço direito. Danilo se protege. Fica de olho aí pra ver qual é a posição que ele vai. Saiu um pouco o gancho, tenta se acertar o quadril. Conseguiu sair da posição de costas do Danilo. Saiu de um momento pior. Se o Roberto tentou agora jogar ele de costas pra ficar na guarda, poderia apontar mais. Vai levando melhor, hein? Vamos ver. Se ele vai pras costas de novo, vai levar melhor. Por enquanto, vencendo o Zé Roberto. Vai colocar o gancho de novo, ó. Se entrar, pode ser mais quatro pontos ali. Mais quatro pontos, Thiago. Mais, mais, de novo, coloca os ganchos. 10 a 0, faltando dois minutos, vai vencendo. E vencendo o Zé Roberto, hein? Um dos bons nomes aí desse torneio. É, por enquanto, se destacando aí, ó. Na luta anterior foi uma luta menor, uma luta menor. Agora já tá com 10 pontos. Tá com 10 a 0. Tá com um gancho legal. Os dois ganchos colocados aí. Vai tentar de novo, talvez, o estrangulamento ali. Vamos ver. Um pouco alto ali, ele procura o espaço. A gente consegue se proteger. Agora tenta movimentar a perna pra sair dessa posição. Pra sair dos ganchos, ó. Tentou se levantar agora. Tentou com a força do quadril, não conseguiu. 1 em 20. 1 minuto e 20, Thiago. O Zé Roberto vai levar na melhora tranquilamente aí. Ele está nas costas. Ele vai tentando mesmo assim. Ele pode administrar a luta. Ele vai tentando ainda o estrangulamento aí. Tentar o material, ó. O Danilo tenta defender essa entrada da mão esquerda dele. Aí ele vai ali por baixo. Ele precisa não puxar. Sempre tentando achar um espaço melhor pra entrar com a mão das mãos, né? Agora o braço esquerdo puxando o Danilo. Talvez pra entrar com a direita. O Danilo tenta proteger. E pedi aquela mão direita do Zé Roberto. Agora está bem aberto. Se esse braço passar, o Danilo vai direto no braço. Ele tem todo o abraço. O Danilo está ligeiro. Quando ele não planta o pescoço pertinho, ele vai lá longe. Ele vai lá no braço do adversário, hein? Continua levando a melhora o Zé Roberto. Minuto final da luta aí, 10 a 0. 40 segundos. 40 agora. Thiago traz a informação. Muito difícil pro Danilo virar essa luta, hein? O Zé Roberto deve ser o primeiro finalista do Open Arena aí na categoria... Absoluto caro. Faixa preta. Agora foi subir o mais, ó. E tentou subir a guarda ali. Passa o favor, hein? O Danilo pode virar. Ainda não que ele não está na guarda. O Danilo foi pra cima e colocou peso em cima. Arbitragem de olho. O Zé Roberto de lado, tenta não pôr as costas no chão. Girou o Zé Roberto e aí ele saiu do Tadami. Deu uma puxada pra... Sai da Ana na experiência. Vamos voltar, faltando 13 segundos. Reta final. Reta final, ele não quer levar a pontuação, não. Ele avisa alguma coisa ali da saída. Vai voltar na mesma posição. Pra acabar essa reta final, o Zé Roberto na final do Open Arena. A gente já vai ficar de olho na próxima semifinal aí. O Danilo Silva tentou levantar ele ali. Terminou. E terminou a luta com a vitória do Zé Roberto. Ele estava tranquila, né, Thiago? Agora vamos lá rapidinho, então. Antes dos outros entram, que é rápido, hein, Thiago? Vai lá, então, com... Chama o Cleide aí pra gente dar tempo, porque... Apenas tem a... A gente está de olho na próxima faixa preta aí. Cleiton Pichieri, então, com vocês. Fala aqui, então, com o Cleiton Pichieri. Atleta aqui de Monte Alto, né, da IPT Cícero Costa. Cleiton, campeão até 90 quilos. No absoluto, parou nas quartas, né? Qual o palanço aí desse dia de competições? Boa tarde. Boa tarde, Thiago. Boa tarde, Felipe. E o Vinci, nossa querida cidade de sonho. É, eu estou voltando. Há um ano parar, Thiago. Voltei a duas semanas a treinar aí. Graças a Deus, medalha de ouro na categoria. E nas quartas de final da absoluta, que é o treino de peso, peguei um atleta pesado, forte. Mas foi satisfatório, porque consegui fazer os seis minutos de luta aí até o final. E agora voltar a treinar o foco, agradecer aos nossos patrocinadores, Marcenaria Nobre Arte e a Cabicasa Esporte. E a todo apoio de vocês aí, que estavam na cobertura, nossos alunos, que vieram pesquisa já. Esse é o balanço que eu tenho pra falar, que foi satisfatório o resultado. Você, claro, é aluno e professor, né? E a equipe, né? E a Cícero Costa aqui nesse torneio, Cleide? Ó, que eu venho acompanhando aí os nossos alunos, veram que estão tendo resultados satisfatórios também, ouro, prato. Estamos dominando o pódio aí. E além de atleta, né? Voltando, sou professor junto com o Ericão Pavanelli, que é meu mestre. Ao sábado, às 20h30, aqui é o projetinho social. Onde fica o projeto? Na Jeremias, em Paulo Eduardo, no 361. Quem quiser, é só ir lá, procurar, conversar. Isso, de semana, de segunda e quarta, das 6h às 7h, né? E das 7h às 8h30, com o professor Ericão. E é o sábado comigo, às 2h30 da tarde. E um efeito desse pra Monte Alto, né? Como que você define, né? Você que também faz parte da organização, né? A importância de um efeito desse, trazendo outras cidades da região. Olha, como posso dizer pra você, Thiago? Isso é bom pra nossa cidade. Que temos esporte, além do futebol, do vôlei, futsal, e outras demais modalidades. O jiu-jitsu também tem sua participação aqui. E vem cada vez mais crescendo dentro de Monte Alto, com os campeonatos que vem sendo elaborados pelo mestre. E a participação da região que presidia o nosso jiu-jitsu aqui da região, né? E aqui, com a princesinha? Isso, aqui é meu talismã da sorte. Vem aqui, pega, pega lá, pessoal. Vem aqui, pessoal. Vê quem que é. Nossa aqui é a Ana Luíza. Tá vindo a minha mais uma irmã. Ela falou aí pra câmera lá. Tá vindo mais a Isabelle. Tá de 7 meses. Quero agradecer, em especial, a minha esposa que tá aqui. Ficou desde a manhã acompanhando, sacrificando aí. A neném almoçou ainda. E essas princesas aqui é a nossa maior motivação, né? A gente sempre... É uma honra estar no primeiro lugar do pódio, representando a nossa cidade. Procuramos mais apoio, não só pra mim, mas pra os demais atletas da cidade. Que é um esporte caro. Então, exige, sim, pessoas que ajudem a dar mais credibilidade aí e potencializar nossos atletas a participar. Tá certo. Então, Cleiton Pichieri, campeão. Tendo vindo aqui, parou nas quartas, absoluto. Atleta de Monte Alto, mostrando aí a medalha aqui pra minha TV. Legal, legal, Thiago! É, o primeiro medalhista de Monte Alto tá aparecendo na WebTV aqui também, né? E deu certinho o tempo, porque o Gustavão tá se encaminhando. Parabéns, Cleiton Pichieri! Valeu, garoto! Tá vendo aí mais uma disputa pela Rocha. Né? Também deve estar já bem avançada aí a disputa, né? E aí na próxima, também com mais calma, a gente vai pegar todos os lutadores, os nomes direitinhos, pra gente já ter as informações. Esse aluno já sabe que é um lutador e já solta eles aí, né? Vai falar pra premiação lá. Thiago, pode falar. É, o Felipe. Então, estamos aqui com o Gustavão, até pra explicar, né? Ali era a semifinal, realmente, né? Que o Zé Roberto, né? O Zé Roberto ganhou, só que os dois são da mesma equipe. Então, não tem a final, né? Porque eles são da mesma equipe, por isso, né? Então, vai até explicar pra gente aqui, assim, como funciona, né? Gustavão, boa tarde. Então, você ganhou a primeira, o Zé Roberto a segunda, né? Como que é, nesses torneios, então, esse tipo de disputa? Boa tarde a todos. Aqui funciona o seguinte, como eu tava de um lado da chave, ele do outro. Aí nós fomos vencendo as lutas, chegou na semi, eu já tava na final. Se ele perde, eu fazia a luta com o Danilo. Mas como ele venceu, a gente chegou na final, a gente fecha a premiação e o pódio. Aí, legal. E você é da equipe? É, PSLPB, Cícero Costa, Araraquara. Como que é a equipe lá? Quanto tempo, né? Quantos atletas também vieram aqui pra essa disputa? Hoje nós viemos só em dois atletas. Eu e ele, não, aliás, três. Eu e ele de faixa preta e veio em faixa branca também. Os treinos lá acontecem todos os dias, das 15h às 17h e das 19h30 às 21h. Esporte também com muitos adeptos na cidade. Graças a Deus, Araraquara tá crescendo a cada dia no Jiu-Jitsu. Bastante academia, bastante equipe. Tamo aí. E algum abraço pra mandar? Mandar um abraço pra toda a minha família, que sempre me apoia, mesmo deixando domingo, né? Elas em casa pra vir competir. A equipe toda, que é a CT Sportfight, Cícero Costa. Meu preparador físico, do calibre 88, Edson Martins. E toda a galera lá. Professor Vandir Junqueira, André Vicentinho. E o finalista aí, que é meu parceiro, o Júnior Barata, que lutou muito. Tá certo. Então parabéns, Gustavão de Araraquara. Pessoal, então, campeão. Faixa preta. Tá certo, então. Tá certinho, certinho. O Júnior Barata, será que deve ser o Zé Roberto, né? Ele falou que o parceiro aí. O Gustavão tá falando com você alguma coisa também, não sei. Aí eu não sei, Tiago. Ele falou o Júnior Barata, né? Você confirma com ele aí. Tá tendo uma... Rolando também ali no pódio. Uma confraternização lá no pódio, né? O Júnior foi buscar. Ali tem os patrocinadores de um Open Arena de Jiu-Jitsu, né? Comendo ali os patrocinadores. Ali tá o pessoal trocando uma ideia ali no pódio, na verdade, conversando, né? Nós estamos chegando já na fase mais aguda aí da disputa. O Tiago vai pegar informações ali também. Estão dois lutadores aí da Cícero Costa lá de Araraquara. Da faixa preta. Isso. Tá lá o Gustavão. O Gustavão e o Zé Roberto devem ir junto com ele ali também na primeira posição, né? Se eu não me engano, é o Douglas de Matão que tá em terceiro. Ali tá o Danilo Silva também. Se eu não me engano, ao lado dele é o Douglas, né? E o Zé Roberto vai subir. Agora acabou de subir junto com o Gustavão, ambos de Araraquara, da mesma academia. Então não lutaram. É ouro para os dois. Aí a prata, então. Acho que os dois ficam em segundo também. Não sei se eu acho que não sei o terceiro, né? Não sei como é que é. E agora sim, esse vai receber o Zé Roberto. E do lado dele, o Gustavão. Ambos da mesma academia lá de Araraquara. Então também é Cícero Costa também, né? De Araraquara. Então ambos da mesma academia. Não há luta. Ambos ficam em primeiro lugar. Parabéns aí aos vencedores. E essa categoria absoluta aqui não tem peso. Já disputaram cada um no seu peso, né? E tivemos aí um ouro para o Cleiton de Thierry, 90 quilos aqui de Monte Alto. Tá aí, então. Pô, dando para as fotos. E a gente tá vendo a premiação, então. A faixa preta absoluta. O Gustavão vai dar uma mão agora. Tá ali do lado, o Zé Roberto só. Ele tirou a medalha em dois. Também com a academia. E aí, Monte Alto. Vieram em três, né? Vieram em três lutadores lá da... Levando dois olhos. Levando dois olhos aí no absoluto. E talvez cada um dos campeiros aí também tenha chegado, né? Isso aí também. Parece que rola um cash ali também. Parece que o cara tá esperando um cash na mão lá. Tem, tem. Os campeões levam dinheiro. Levam um cashzinho pra casa ainda. Isso aí, meu amigo. E aí, meu amigo. Vai chegar na sua reta final. Temos uma última luta. Agora o Ago chamou o Ericão ali. Vamos então... Parece que vamos chegar agora pra verdadeira luta aí pela faixa roxa. Vai encerrar. Vai ser na área central lá. Thiago, chegou outro lutador. O Everton tá de... De timono preto. Acho que deve ser ele, né? Chegou ali agora. O Everton de Ribeirão. E o Rinaldo de Barretos. Isso aí. Vai subir agora aqui. A galera perguntando o que ia ser ao vivo. E será o próximo será ao vivo. A gente traz o capricho pra vocês. Ainda hoje nós teremos subido aqui as finais. As finais, né? Logo mais estará disponível. O pessoal mandando fotos lá no morgadão já nos grupos. Ai, meu Deus. Vai levar então o Rinaldo e o Everton na faixa roxa. Aumentando o Erico Central agora. Luta de final, hein? Vai o título aí que a X-Q vai levar pra casa o ganhador, hein? Vamos lá então. Começou. Vamos lá. Se cumprimentam os atletas. Essa é a última final, então. O Erico vai levar a melhora entre o Rinaldo e o Everton. Já chamou pra guarda o Everton. Não quis nem saber. Já chamou o Rinaldo pra guarda. Chama ele pra guarda aí. Amarra ali. Trava ele bonitinho na altura da cintura. Agora talvez com o pé ali abra um pouco as pernas. Segura a perna direita agora do Rinaldo. O Everton, né? Que tá por baixo. O Artpad pra ir mais pro centro agora. Vai retomar a posição aí no centro. Vai tentando já pro braço, hein? Vai tentando ir pro braço do Rinaldo já, o Everton que tá pro baixo. Vai tentando ali passar. O Rinaldo tá esperto no golpe, né? No ataque aí. Tá se protegendo. Tenta fazer pressão agora. O Everton chamou a luta pra baixo. Chamou a guarda ali por baixo. E o Rinaldo vai tentando. Tentando segurar o braço dele ali. O Everton, né? O Rinaldo tá tentando sair com o braço ali, ó. O braço continua preso, ó. Fez o esforço, agora saiu. Agora ele quer tentar. Agora o Rinaldo tenta jogar guarda sobre o Everton. O Rinaldo está de branco. O Everton está de queimando o peito por baixo. Tentando achar um dos lados da guarda, ó. Os dois vão girando juntos, vão se acompanhando. Vai impedir que haja a pontuação, que haja a posição de 100 quilos pra pontuação. Eles vão se acompanhando. Vai girando. O Rinaldo tá tentando abrir aquele espaço. Tentando deixar o quadril... 4,30. 4,30. Tá pegando o quadril pra trás. Não conseguiu agora. Virou a posição. Conseguiu 100 quilos. Três pontos pro Rinaldo. É isso, Thiago? Exatamente. Três pro Rinaldo. Ele conseguiu a posição de 100 quilos. Finalmente ele conseguiu. Agora voltou pra meia guarda. Mas conseguiu a pontuação que precisava. o Everton tentou a todo custo deslocando o quadril pra impedir a passagem de guarda. Não conseguiu. Agora voltou pra meia guarda. Já pontuou nos 100 quilos. Voltou pra meia guarda. Vai tentando de novo agora. Tenta sair de novo o Rinaldo pra mais pontuações. Aí ele vai indo pra Barreto. Tito, por enquanto, do Open Arena no absoluto faixa roxa. Cícero Costa então venceu por a equipe, Thiago. Novo não em terceiro, Colcai em segundo. e em primeiro a Cícero Costa. Que aí acho que são as vitórias de cada cidade, né? Se eu sei, é esse Cícero Costa no primeiro lugar. E aqui vai tentando agora, ó. Vai tentando pontuar aí. 3 e 20. 3 e 20 pro final da luta. Tem que tomar o tornozelo do Rinaldo Everton aí. O Everton tá de preto, né? O Rinaldo está de branco. O Rinaldo tá pertinho aí agora porque estão lado a lado na disputa. Tentando disputar a guarda aí, vamos ver. O Everton tá tentando sair, tinha o braço direito preso, agora ele foi tentar um armlock no Rinaldo. O Rinaldo conseguiu sair, não conseguiu completar a tentativa. O Everton vai tentando tirar ali a faixa do Rinaldo pra não atrapalhar a luta. Agora ele conseguiu tirar. O Rinaldo vai pra cima. Tão as peças trançadas aí pra ver quem tem que fazer uma... Tentou aí pras costas agora. Olha, se o Everton colocar o gancho, ele pode pontuar, hein? Se ele colocar o gancho, ele pode... Dois pontos, hein? Dois pontos. Dois pontos pro Everton. E o Thiago vai confirmar já já o placar. O Everton colocou um gancho, ele pode pontuar se colocar o outro gancho também. E do Cícero Costa, realmente, né, pega todas as cidades, porém, a grande maior da pontuação foi de Monte Alto. Olha que legal. Então, a gente vai ter isso também nas informações. Thiago, confirmar uma pontuação porque eu acho que o Everton pontuou. Tá, 3x2. Pro Everton. Pro... Não, pro Rinaldo. Pro Rinaldo. Pro Rinaldo. Então, o Everton pontuou dois, foi nas costas do Rinaldo, conseguiu dois pontos. Luta equilibradíssima, hein? A última luta aqui. 1,50. 1,50, ó. O Everton tá numa posição melhor, ele pode pontuar e virar essa luta aí, ó. Previndo do que ele conseguiu, ele tá aterezando... Ele tá ali dar uma passagem pra pegar. Agora ele errou a montada, mas se entrar com o gancho, vira o cobre e o Rinaldo. Impediu. Não tem pontuação por enquanto. Só vantagem. E aí conseguiu escapar o Rinaldo. Foi muito pouco, muito, 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 muito pouco. Ele não conseguiu a pontuação. Agora tá por baixo de novo e o Rinaldo vai por cima. Continua vencido por um ponto o Rinaldo. O Rinaldo tá com 3x2 sobre o Everton. Vamos ver, então. Agora fechou o gancho de novo, a nadada. Tá por baixo aí o Everton. O Rinaldo tá por cima. Pode querer administrar agora essa situação. Vamos ver. Tá travadinho aí. Vamos ver. Ele olha a gravadinha do placar por tempo. Eles vão olhando ali por tempo pra ver como é que tá. 1x10. 1x10, então. Minuto de 10 minutos, quase minuto final. O Everton por muito pouco, Tiago. Um pouquinho mais. Quando ele tava nas costas que ele passasse a perna esquerda dava o gancho e virava a luta. Não conseguiu. O Rinaldo foi esperto. Deixou o corpo de lado. Impediu que ele colocasse os ganchos por trás. E agora na retomada aí, ó. O Everton tá por baixo. Tá tentando ainda achar um espaço pra subir as pernas aí pra entrar em alguma posição. E o Rinaldo vai administrando. Mas é uma vantagem mínima. É difícil. 3x2 ainda pro Rinaldo. O Everton vai tentando, ó. Tentando subir a perna pra tentar o movimento. Agora vai lá. Na rapela. O Rinaldo puxou pra baixo. 30 segundos. 30 segundos. Tem que tentar. O Everton vai tentando o que é possível. Tá perdendo por um ponto. Por enquanto a vitória é no absoluto na roxa que tá indo pra barretos pro Rinaldo. Ó o Everton. Ele vai tentar. Tentou com força agora muito pesada. O Rinaldo pra ele fazer o movimento. Tentou jogar o Rinaldo e não teve. Vai acabar a luta. 15. 15 segundos. 15 segundos. O Everton parece que tá um pouco cansado agora. Tem que tentar um último movimento. Vai acabar. Os dois de pé. Tem que jogar agora. 5 segundos. Ele vai tentar jogar. Foi pro chão. Jogou o peso. O Rinaldo na esperteza. Na experiência. Pra administrar. E aí acabou. Acabou a luta. O Everton já ali. O Everton já tava ali, viu, Thiago? Triste ali. Venceu o Rinaldo por 3x2. Ele tentou até o final. Grande luta. Everton tentou até o final. Aí na hora que precisou jogar o corpo, Thiago, o Rinaldo era muito mais pesado. Ele não conseguiu. Encerrando com um chave de ouro, né? Bela luta. Bela luta. Pra marcar aí. Última dessa competição do Open Arena. Última do Open Arena. Thiago, tem alguém aí pra você? Vai conversar então. Aí o Thiago vai bater um papo aí enquanto o pessoal está ali. Vai ter agora a vitória do Rinaldo. O Rinaldo venceu por 3x2. Vai pra Barretos no Open Arena. Categoria absoluto. Faixa roxa. Felipe. Oi, Thiago. Fala aqui com o Cristiano, que é da Tokay, de Jabuticabal, né? Cristiano, primeiro fala da competição, né? Com quantos atletas vocês vieram? Como que foi o resumo da Tokay nesse domingo aqui no Open Arena? Boa tarde. Boa tarde. A gente viemos com 16 atletas. Todos saíram com medalha. Conseguimos o êxito aí de mais uma vez estar levando o troféu de segundo lugar. O outro campeonato a gente conseguiu levar o troféu de primeiro lugar. E aí a gente está buscando sempre qualidade de vida para essas crianças, né? Porque todos são de uma rede social que eu criei na nossa cidade. Então, fala um pouquinho, né? Como que é esse projeto? Há quanto tempo tem? Como que ele é feito ali em Jabuticabal? É, ele é feito dentro de um condomínio que a gente mora mesmo. Condomínio simples lá na cidade. E quando a gente mudou eu vendo a necessidade das crianças de conviver uma com a outra eu resolvi estar montando esse projeto social aí para melhorar a qualidade de vida deles. Para eles poderem se interagir poder respeitar o próximo melhorar na escola respeitar os pais e assim sucessivamente. Graças a Deus o projeto já vem com nove meses de convivência aí foi aberto foi aberto em janeiro graças a Deus aí as portas estão se abrindo agradeço mais uma vez aí o Sensei Ericão por ter convidado a gente aí ter aberto espaço para minhas crianças aí que só conseguem vir por doações por ajuda por patrocínio. Tem parceria lá o projeto? É, a gente conseguiu para esse campeonato a gente conseguiu um patrocínio para as crianças para estar trazendo essa quantidade de crianças aí para estar lutando vivendo a experiência do que é um campeonato do que é o Jiu-Jitsu para eles terem noção do que, como funciona o Jiu-Jitsu e aí, graças a Deus só estou tendo alegria com essas crianças aí. Pergunta o significado de Tokai, Thiago o significado do nome da Tokai o significado do nome Tokai o que significa? Tokai o que significa? Tokai o significado dela mesmo assim não tem muito é Tokai mesmo mas ela é do Japão ela foi criada no Japão pelo mestre Roberto Nakaya ele é formado do mestre Barbosa B9 e ele resolveu abrir o próprio CT dele o meu mestre que é o Luciano Menezes que é daqui que convive aqui no Brasil mora em Itaíuba veio para cá em 2010 trouxe a Tokai para a gente aqui eu conheci o Jiu-Jitsu através dele faz quase sete anos que eu pratico Jiu-Jitsu é minha arte é minha vida Jiu-Jitsu agora não é mais só um treino só uma maneira de viver ela faz parte da minha vida agora eu não consigo mais viver sem Jiu-Jitsu parabéns e quem quiser o pessoal que está assistindo quiser procurar vocês apoiar o projeto como que faz? é só entrar em contato tem meu Face Cristiano Silva que é de Jabuticabal tem meu contato 016-992-7572 79 é só entrar em contato procurar se quiser conhecer o projeto as aulas lá é de segunda, quarta e sexta das sete horas às oito e meia da noite todos estão convidados para conhecer ver que é uma coisa séria que a gente não está ali visando dinheiro a gente só pensa na qualidade das crianças e isso a gente busca no dia a dia tá certo parabéns aí Cristiano Tokai de Jabuticabal tá certo Tiago Tokai que é a região mesmo do Japão sub-região de Shubu no Japão ao longo da costa do Oceano Pacífico então vem da região mesmo do Japão aí da região de Tokai então leva o nome aí do local onde ela se originou e Tokai é a equipe de Jabuticabal Tokai ficou em segundo a nova união está lá para a primeira ação de terceiro lugar em segundo a Tokai aí do Cristiano e em primeiro a Cícero Costa aí pelos representantes de várias cidades aí né Gerardo Pará de Matão e tal que levaram a melhor então ó galera para a premiação Tiago vamos acompanhar a premiação por equipes ó está na representação da Tokai da nova união ali em terceiro lugar agora o Cristiano chegou ali ó em segundo está de kimono ainda pela Tokai terceiro lugar nova união em segundo Tokai e em primeiro o Ericão representando todos aí do Cícero Costa de todas as cidades o Tiago vai fazer uma foto e a gente vai mostrando a premiação ó lá Tokai BJJ Brasília Jiu Jitsu por ter com os troféus aí então de novo em terceiro nova união em segundo Tokai né especificamente Diabo de Cabal no caso a nova união aí das cidades que foram representadas pela nova união em primeiro lugar Cícero Costa representado pela Cícero Costa aqui de Monte Alto pelo próprio Ericão Pavanelli organizador do evento então levou a melhor com essa imagem então aí ó das equipes sendo premiadas será que o Ericão vai falar conosco o Tiago de acabar seria bom né pegar uma uma fala do Ericão pra gente encerrar aí o Open Arena de Jiu Jitsu agradecer aí todos os participadores tão ali ó pequenininhos ali né tô vendo ali daqui a gente não consegue não conseguiu ver direito mas tem a X1111 o Jhw o dia né que tá maior é o Diabidi Jaqueline o Diabidi Jaqueline né o Canhão que é sempre parceiro aí do Jiu Jitsu né Muscle Fitness Galeria Passarine vai mandando vai mandando aí acho que é isso né Tiago passando aí por todos brevemente aí são todos aí na telinha também pra galera acompanhar o Guilherme deixou aí amarrar na telinha título né a participação aí da equipe né tem várias várias cidades da região só que o Monte Alto foi o principal fornecedor aí que culminou com esse título era Cícero Costa isso aí foi mais um mais um título aí pra gente graças a Deus tudo certo na 13ª edição é o 12º título por equipes que a gente recebe agradecer a nossa filial Cícero Costa de Ribeirão Preto Danilo Silva agradecer o pessoal de Barretos agradecer o pessoal de Araraquara que também tem a Cícero Costa que ajudou pra caramba a gente aí pra se tomar pontos foram campeões absolutas aí a Cícero Costa de Matão do Douglas e mais um título aí pra gente Cícero Costa mais uma vez aí e o balanço final desse campeonato de campo você é organizador teve seus apoiadores balanço final desse Ope Arena 13º realizado hoje aqui no Tchau graças a Deus o evento foi um sucesso de novo o evento ocorreu da melhor maneira possível sem atraso nossos eventos não atrasa o evento foi top e infelizmente teve sete eventos no mesmo dia mas mesmo tendo sete eventos ainda deu um público bacana um público muito bom Jiu Jitsu de qualidade deixar um abraço agradecer ao meu mestre Cícero Costa de São Paulo sem ele nada disso seria possível novembro tem mais novembro tem outra etapa última etapa do ano da Open Arena de Jiu Jitsu de novo em Monte Alto com mais inovação com mais surpresa com o pessoal e vamos fazer um grande evento tá certo parabéns pelo evento obrigado Thiago obrigado a todo o pessoal da M.A.TV e tamo junto tá certo Aricão Pavanelli organizador aí do Open Arena de Jiu Jitsu tá certo Thiago grande Aricão a gente depois vai acertar os poseiros aí fazendo o tempo quem sabe não vai me dando certo a transmissão completinha online também ao vivo aí certinha tá certo então aí com essas informações com essa imagem aí do pessoal lá se abraçando tirando foto né pra marcar na história que a gente tem na história da sua presença aí no Open Arena décima terceira edição a gente vai ficando por aqui ó Johnny William nas câmeras eu agradeço o Thiago Oliva nas reportagens sempre com a gente aí sempre junto e claro toda a equipe da M.A.TV hoje estamos separados aí né boa sorte aí a Aricão a todo Jiu Jitsu e durante a semana a gente combina com ele por estar no Fominhas e Monte nosso programa de esportes Alviz segunda sexta-feira 18 horas e 30 minutos pra trazer a repercussão do Open Arena alguns trechos de lutas aí muita coisa com vocês tá certo a gente vai ficando por aí então um abraço a todos a M.A.TV fica satisfeito em fazer mais um esporte agora com o Jiu Jitsu beleza abraço galera